Música Sim, chamo-me Francisco Faustino Francisco. Tenho 52 anos de idade. Estou na cidade de Pemba como deslocado do terrorismo. Música Desde há oito meses, desde que cheguei, já estou dormindo no quintal, ao ar livre. Protegendo-se daqueles plásticos, da chuva. Só aquelas traumas. Música E tivemos o primeiro ataque. Foi no dia 7 de abril de 2020. Música 31 de outubro, então, fomos atacados de novo, segundo ataque. Música Já o meu filho. Primeiro, acautelei o filho para que não andasse para lá. Música Mas um grupo de jovens que andavam por ali, também apolaram, não sei, procuraram de quê. E conseguiram encontrar-se com terroristas. Música E degularam. Música Ajuda a superar a terra esperança. Música Padre, conhecendo-me, desde casa, então procurou. E eu, depois, as minhas dificuldades, ele começou a me preocupar, me atenderam. O primeiro grupo, o procurador me chamou e tinha um projeto para o microcrédito. Se aceita ou não, eu disse que aceito. Música Ajuda a nascer de novo, per nova força. Música Música